Essa menina, essa fadinha, na pica ela bate, ela bate na pica Vem senta aqui, cá no pau, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu dá, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Essa menina, essa fadinha, na pica, ela bate, ela bate na pica Vem senta aqui, cá no pau, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu senta aqui, cá no pau, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral E aí, Pereira Detona Funk, cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Essa menina, essa fadinha, na pica ela bate, ela bate na pica Vem senta aqui, cá no pau, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu dá, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Essa menina, essa menina, essa fadinha, na pica, ela bate, ela bate na pica Vem senta aqui, cá no pau, tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral Tu dá tua borboleta, te dô minha cobra coral E aí, Pereira Detona Funk, cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com barra paulo.amorimoficial Tchau Tchau